olá amigos do youtube bem vindos ao canal de onibala games bom vamos continuar aqui gameplay de ninja world war exatamente de onde eu parei beleza lembrando aí que o link desse jogo do site oficial está na descrição aqui desse vídeo para você fazer o download e baixar o jogo ainda não está disponível no play story então tem que baixar direto do site oficial beleza se você quiser trocar o seu avatar clique na fotinha do naruto ou de algum outro herói que esteja disponível e clique em cheio de avatar e todos os heróis que você ganhar o avatar dele vai ficar disponível para você estar trocando aí beleza só dá para colocar avatar de herói que você tem certo bom temos tem diversos heróis aqui né no jogo e para a gente está ganhando tem praticamente todos os heróis aí principais de naruto né são muitos mesmo e você consegue diferenciar o nível deles é da seguinte forma né mostrar aqui para vocês os heróis que eu considero mais fraco né vamos dizer assim eles você consegue desbloquear eles com 10 fragmentos os heróis medianos com 30 fragmentos e os heróis mais forte com 80 fragmentos beleza então com o único dependendo com o decorrer de nível que você for subindo vai desbloquear muitos outros modos de jogo aqui para você participar beleza lembrando a você que se você não sabe como aumentar o nível da habilidade do herói é só você clicar aqui na fotinha do do herói aqui ó em hero clique aí no seu herói esse melhor aqui de atacabilidade no máximo não dá para mim aumentar o nível dele esse aqui também está no máximo então eu tenho aqui o shikamaru tá com habilidade nível 3 eu tenho dois pontos do restante vou usar os dois pontos de habilidade para aumentar o nível da habilidade dele beleza já está no 5 lembrando que o nível da habilidade acompanha o nível do herói e o nível do herói não pode ficar muito acima do seu nível né igual eu estou eu estou level 8 meu ninja ali o yamato tá level 10 mas eu não creio que dá para aumentar mais do que isso né vamos fazer o teste aqui é tem alguns itens aqui que permite a gente aumentar o nível de xp dos heróis são esses livros aqui ó beleza que o luxuri luxuri inch a inch a paradise e o light inch a inch a paradise vou usar esse light aqui ó para tentar aumentar o nível da yamato eu fui para o 12 13 é dá para aumentar né então dá para colocar ele bem forte ali esse aqui já aumenta mais esse aqui já dá 7500 pontos né então não vou usar ele agora vou deixar ele subir bastante de nível para estar usando bom tá rolando aqui uns eventos né esse aqui não é um evento esse aqui é para você fazer a compra do jogo você fizer a compra você já ganha direto esse herói o evento é aqui ó esse evento aqui é de você fazer draw com gemas né e você vai ganhar aí os fragmentos da da sakura infelizmente podia ser um herói melhor né mas infelizmente é esse que veio esse aqui é para você fazer recarga no jogo esse aqui se eu não me engano é para gastar gemas né é isso que nós vamos verificar aqui agora vou entrar aqui no ninja altar vou fazer aqui uma compra de dois mil quinhentos e vinte gemas vamos ver se eu vou ganhar algum herói três estrelas um dia três estrelas né ganhei a yakushikabutu ó ganhei o danzo três estrelas e sai energia beleza ganhei um dois três quatro heróis né deixa eu ver aqui a respeito dos eventos se completou ou ganhou com completei aqui o esse primeiro né eu vou ganhar aqui mais 15 25 mais 60 fragmentos da sakura beleza próximo evento que completou foi esse aqui de gastar gemas então se eu gastar aqui 10 mil gemas eu vou ganhar 40 70 100 fragmentos do do naruto a esse aqui é o 6 naruto né o que tem que coletar 30 fragmentos para desbloquear ele então esse aqui já é mais forte e se eu continuar gastando gemas muito mais que isso aqui eu gastando 40 mil gemas a gente já pega aqui a tsunade sem jutsunade e ganha alguns fragmentos dela também né então deixa eu já coletar aqui vamos falar de enrolação eu vou não vou fazer mais geral agora vou fazer daqui a pouco vamos passar algumas fases aqui na campanha para você entrar na campanha você tem que clicar aqui ó ixi mané fiquei perdido aqui agora em aqui eu joguei é bem confuso né para você aprender as coisas é assim mesmo super tranquilo é que é o no cash extens você entra nas fases então deixa eu ver se vai acender ali ó ver o que deu acendido ali na casinha que você tem que clicar essa é essa casinha aqui em cima do shopping tem um shopping tem uma casa em cima do shopping ela está abaixo aí da das status ali do 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 que fala dos cage né não lembro se é isso mesmo mas é essa aqui ó ela até deu uma brilhadinha ali beleza vamos continuar aqui passando as fases deixa eu já consigo colocar os 5 heróis é a beleza já consegui colocar 5 heróis porém eu não aumentei o nível deles ainda né mas passando as fases aqui eles ganham eles ganham experiência e como essas fases aqui é bem fácil passar então não tem necessidade de você gastar aí os livros para aumentar o nível deles no momento ele vamos tentar completar ao menos essa essas essa campanha que toda e aí oi oi Bom, essa aqui é uma fase principal, pode ver que meu Dungeon já aumentou pro level 2 e o Kabuto também Essas fases principais a gente tem que passar com 3 estrelas, é muito importante estar passando as fases principais com 3 estrelas Então essa aqui é uma fase principal Passei ela tranquilo, tem alguns meus heróis ali que já está forte para a fase E o Dungeon já subiu pro level 3 Meu power ali ainda está 9000 né, está muito pouco Beleza, só mais duas fases aqui pra terminar essa campanha Eu quero fechar ao menos essa daqui nesse vídeo Beleza, a última fase O chefe aqui é o Kakashi E aí A CIDADE NO BRASIL Beleza, eu completei aqui essa campanha Todas as fases elite aqui pra mim já tá desbloqueada pra tá passando né Bom, deixa eu ver aqui As missões Sempre lembre de entrar pra coletar aí as missões Você vai ganhar bastante gemas Não se esqueça, como eu falei Vou fazer mais um draw aqui Ver se eu ganhei mais algum herói 3 estrelas Ganhei o Hidan Beleza Então no próximo vídeo eu vou fazer um draw Pra ver se eu consigo ganhar algum outro herói E vou aí mostrar pra vocês aí como que a gente Já vou aumentar aqui o nível do Hidan né Esses heróis que eu tenho aqui 3 estrelas Vou colocar eles como principais Então tem aqui o Hidan e o Danza 2 estrelas E o Kabuto 2 estrelas Então no próximo vídeo aí eu vou estar mostrando a vocês Como aumentar o nível desses heróis Nível de habilidade E colocar esses heróis como principais Aí ó, eu consegui pegar aqui também o Naruto É o 6 Naruto Deixa eu desbloquear ele aqui Beleza Eu acho que fazendo mais um draw ali eu ganho fragmentos Pra estar aumentando ele pra 3 estrelas né Aqui ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Ali ó Não, agora eu tenho que gastar 6 mil gemas Vixe, essas minhas gemas tudo ali Vai estar ganhando 30 fragmentos 30 fragmentos só hein Nem 50 Muita coisa Aí ó, ganhei mais 100 gemas Beleza No próximo vídeo aí Vou estar mostrando como Aumentar o nível desses novos heróis que você ganha aí Heróis 3 estrelas E o nível da habilidade deles E E E Tá equipando Esses itens aqui né O Esses materiais aí Nos heróis Não sei ao certo Como que eu falo aqui né Mas eu vou dizer que são materiais Beleza Então Basicamente Eu vou te mostrar como você vai aumentar o nível De todos os seus heróis E o seu power Total Beleza Então Peço a vocês Para deixar o seu like nesse vídeo Se você não for inscrito no canal Se inscreva Logo mais tem outros vídeos aí Beleza Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu